Áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, direto para Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os britânicos marcaram a data e, conforme ela vai se aproximando, o sentimento de histeria política por aqui fica mais evidente. Claro que eu estou falando do Brexit. O Brexit Day, ou o dia em que o Reino Unido não vai fazer mais parte da União Europeia, está marcado para 29 de março de 2019. Mas a dúvida é se ele vai mesmo acontecer nessa data ou se uma das maiores viradas de mesa na história britânica, na história da política britânica, vai ser levada adiante ou não. Os jornais aqui de Londres discutem a postura da primeira-ministra, Tereza May, nas negociações com a Europa. O Sunday Times disse ontem que os conservadores estão em pé de guerra porque há uma divisão dentro do partido sobre essa negociação com a Europa e hoje o Guardian afirma que a primeira-ministra corre o risco de enfrentar um voto de não confiança no parlamento. Ou seja, o cargo delas está a perigo, tudo por causa dessas negociações com Bruxelas para definir o divórcio, que essas negociações ainda não estão muito claras. O sentimento por aqui é de que o Brexit vai ser mesmo só para inglês ver, porque até agora os britânicos já concordaram em temas delicados com a União Europeia, como por exemplo a imigração, também estão discutindo o pagamento daquela verba para compensar a desfiliação, que também é um montante bastante significativo. há um interesse de manter a relação comercial muito próxima, principalmente do lado britânico. Então, no final das contas, pode ser até que os britânicos de fato se desfiliem da União Europeia, mas continuem com praticamente todas as regras que existem hoje. E para completar essa confusão, toda uma pesquisa divulgada no final de semana aponta que 58% dos britânicos querem que um novo referendo seja convocado após o fim das negociações, para decidir se os termos da desfiliação são favoráveis ou não para o país. Não dá para dizer que os britânicos estão dispostos a mudar de ideia ainda, porque essa mesma pesquisa também perguntou para as pessoas como elas votariam, hoje, nesse segundo referendo, e a manifestação para permanência na União Europeia chega a 51%, enquanto 49% dos entrevistados gostariam de manter a desfiliação. Então, está dentro da margem de erro, tudo tecnicamente empatado por enquanto, Thiago. E para finalizar, já que a gente está falando de referendo rapidamente, o governo da Irlanda anunciou agora há pouco que está preparando um referendo para discutir o aborto no país. É um tema muito sensível lá na Irlanda, é um país onde a Igreja Católica tem um poder muito forte, e a Irlanda é um dos últimos países aqui da União Europeia que ainda proíbem o aborto. Tem uma legislação até mais restrita que a do Brasil, porque são raríssimos os casos em que as mulheres podem realizar um aborto lá na Irlanda, e esse referendo vai ter, inclusive, o apoio do governo, já anunciou que vai ser favorável à mudança na legislação, Thiago. É uma questão, Liz, por favor. No caso, em relação ao plebiscito e a saída do Reino Unido da União Europeia, para voltar atrás, e parece que há um sentimento hoje forte, qual seria o procedimento político? A Câmara dos Comuns é que deveria... Deve ser uma questão complicada. Ela teria de anular a eleição? Será que ela teria poder para tal? É bom lembrar que na Inglaterra não tem constituição. A Inglaterra é o direito constitucionário e tal. Isso é que é legal. A Inglaterra surgiu no século XIX um movimento cartista, mas não foi em frente. Agora, como é que fica? Qual é o caminho, ou os caminhos para tal, na possibilidade de ter um novo plebiscito? O caminho primeiro passa pelo convencimento da primeira-ministra, que é a líder de governo, então ela orientaria o parlamento a convocar um referendo após a finalização das negociações. Então, esse novo plebiscito, que seria o termo correto, aqui eles falam referendo, mas essa nova votação seria para definir se os termos desse acordo de desfiliação são favoráveis ou não. Então, e aí a população, sabendo o que aconteceria de fato depois da desfiliação, votaria pelo sim ou pelo não, pela permanência ou pela saída do bloco econômico. Existe uma movimentação forte, inclusive do ex-primeiro-ministro Tony Blair, para que esse referendo seja convocado. Mas, quem votou na primeira pela saída da União Europeia disse que isso, na verdade, é um golpe, porque já foi tomada a decisão e que a manifestação popular já foi feita e não tem como voltar atrás agora. Ulisses, bom trabalho. Até mais tarde. Até mais tarde e um bom dia a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.